Robert Zemeckis e Bob Gales, roteiristas de De Volta para o Futuro, disseram que nunca pensaram realmente em fazer uma continuação, que no final do filme que ele continua era apenas uma piada visual. Zemeckis disse que se soubesse que teria uma continuação ele jamais teria envolvido a Jennifer, a namorada do Mark McFly, e focaria apenas no Doc e no Marty. A solução foi fazer a personagem passar boa parte do filme desacordada. A produção de De Volta para o Futuro 2 foi atrasada em quase três anos, pois Zemeckis estava enrolado com uma cilada para Roger Rabbit. O ator Crispin Glover se recusou a voltar na segunda parte, e reclamou que os outros atores recebiam mais do que ele. Robert Zemeckis e Bob Gale, roteiristas do filme, mataram o personagem para ele aparecer pouco, mas ainda assim era imprescindível que ele aparecesse em algumas cenas. Eles usaram imagens dele no primeiro filme e um dublê no lugar do ator. Glover processou o estúdio por isso, recebeu 750 mil dólares para sair do processo, e isso saiu mais barato para o estúdio do que continuar com o processo. Na cena do baile submarino na escola o Biff joga alguma bebida no Punch. Isso remete ao primeiro De Volta para o Futuro em que mostra George McFly bebendo o Punch antes de criar coragem para dar uma porrada na cara do Biff no estacionamento. Ou seja, a coragem do George pode ser acreditada ao próprio Biff Tannen. De Volta para o Futuro 2 foi o primeiro filme em que um ator interagia com ele mesmo, sendo mais de dois personagens de uma cena. Em uma das falas o Doc diz que ele foi a uma clínica de rejuvenescimento para parecer mais novo. Esse diálogo foi escrito para que o Christopher Lloyd não precisasse passar pelas longas sessões de maquiagem para deixar ele com cara de mais velho. De Volta para o Futuro 2 se passa nos dias 26 de outubro de 1985 e 21 de outubro de 2015 numa linha do tempo alternativa nos dias 26 e 27 de outubro de 1985 e voltando à linha original do tempo em 12 de novembro de 1955. O diretor de Tubarão 19 e filme fake que aparecem em De Volta para o Futuro 2 é Max Spielberg, filho do diretor Steven Spielberg, que nasceu em 1985. O filme deveria ser Godzilla 2015, mas eles mudaram para Tubarão 19. Curiosamente teve um Godzilla em 2014. Foram usados quatro DeLoreans na produção do filme. De Volta para o Futuro 2 foi a terceira maior bilheteria de 1989. Foi indicado para o Oscar de efeitos visuais, mas não levou. E é o único filme da série que não termina com uma máquina do tempo voando em direção à tela. de Abertura. 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 O que é isso?